Atenção gente, muita atenção. E com vocês, o maior marcador de quadrilha do Brasil. Eu vou chamar Zé Garrafão. Quadrilhão do Parque São José. Entrada, 10. Saída, 10. Indumentária Feminina, 10. Indumentária Masculina, 9. Coreografia, 10. Criatividade, 9.9. Conjunto, 10. Animação, 9.9. Cenário, 10. 88.8. Confere. 88.8. Confere aí, Ronaldo. Bateu aí? 88.8. 88.8. 88.4. 89.1. Tchau, tchau.